Os Sons of Freedom? Sim, assisti. E aí, o que você me fala? Cara, é assim, o filme é bom, é um filme, eu sou de audiovisual, né? Sim. Minha primeira formação é como ator, comecei no audiovisual como ator, depois, pela dificuldade de se trabalhar como ator, eu fui encontrando outras formas de viver do audiovisual sem necessariamente ter só uma função, né? E aí eu aprendi outras coisas, fui estudar roteiro, estudei produção audiovisual, sou pós-graduado em cinema e televisão, né? Então... Pelas Belas Artes? Hã? Pelas Belas Artes, é. Fiz na Belas Artes, é isso aí. Caramba, é foda, né? É legal, fiz na Belas Artes. E aí, então, assim, a gente acaba assistindo de tudo, né? Até pelo nosso trabalho, esse filme principalmente, eu precisava assistir. Então, eu acabo não conseguindo fazer uma análise apenas das histórias dos filmes. Eu acabo analisando o filme como um todo, né? Sim. Sem querer, você acaba analisando como um todo. É um filme de um orçamento baixo, barato, e que é uma história relevante, é uma história importante, é uma história real, é uma história verdadeira. Aquilo realmente acontece. Realmente acontece. Eu só quero fazer aqui uma correção, que é descolar o filme de uma agenda política. que é o que as pessoas fizeram e isso envolvendo o filme com aquela teoria do canon lá nos Estados Unidos, né? Que é uma coisa ali ligada ao Trump e aos republicanos, né? Então, que tipo, é... Nessa teoria diz que existe grupos de esquerda que são... Sabe, quase que... Que queria sabotar o filme. Que não pode pôr o filme. Que queriam sabotar o filme porque essas pessoas pertencem ao grupo que desaparecem com as crianças. Existe essa teoria em torno do filme. Então, eu acho que isso atrapalhou um pouco o andamento do filme. E isso não é algo que é buscado pelo filme. Não está na narrativa do filme isso. Há uma narrativa de relação com pessoas poderosas, mas não necessariamente com políticos. Não necessariamente com uma agenda de esquerda ou de direita. Então, eu acho que isso atrapalhou bastante o andamento do filme e atrapalhou um pouco as pessoas assistirem o filme prestando atenção no assunto. Na mensagem. Na mensagem. Mas eu acho que isso meio que promoveu o filme também, não? Promoveu. Promoveu, mas promoveu errado, né? Eu acho que promoveu errado. Eu acho que a discussão... O filme deveria ter levantado uma discussão mais séria em torno de pessoas desaparecidas. E de tráfico de pessoas. Eu falei a palavra. E do transporte ilegal de pessoas para outros países. Então, eu acho que o filme deveria ter trazido mais... Não é culpa do filme. É culpa dessa agenda que se criou em torno dele. As pessoas deveriam ter visto mais o filme por esse viés. Da história real, desse tipo de acontecimento que está ainda hoje acontecendo em todos os lugares do mundo. Então, o filme conta uma história real. Então, eu acho que atrapalhou pessoas do mundo inteiro verem o filme com esse viés político porque o foco passou a ser a agenda política e não a denúncia do filme. Que é importantíssima. Que é o mais importante. Maior do que qualquer outra coisa. E isso é uma bobagem sem tamanho porque não existe essa relação com uma agenda de esquerda ou de direita. O que existe é uma relação com pessoas poderosas que querem ganhar dinheiro. Que por acaso... Mundialmente falando. Mundialmente falando. Que por acaso uma ou outra pode pertencer a uma agenda de direita ou de esquerda. Entendeu? O cara pode ser católico ou evangélico. Isso não impede o cara pertencer a esses grupos. Sim. Não impede. Mas não é isso que faz com que esse grupo exista. O que faz com que esses grupos existam é o dinheiro. Ponto. Independente de qualquer coisa. Então, eu acho que o filme foi atrapalhado por isso apenas. Mas aquilo tudo que está lá existe de fato. É uma situação real. É uma situação que não é combatida a nível mundial porque existem interesses muito grandes por trás disso. De trabalho. Pessoas que ganham dinheiro com venda de órgãos. Pessoas que ganham dinheiro com a venda de pessoas para adoção. Então, tem muita gente grande interessada nisso. Então, por isso que não existe um movimento em torno disso. Então, eu acho que o filme só não fez muito barulho por conta disso que eu contei. Mas é muito importante o trabalho do filme. Quem gosta de ver filmes com essa temática, eu recomendo outros dois. Na Netflix tem dois filmes. Nem sabia se eu podia falar isso aqui. Claro. Parece que eu não estou ganhando nada deles não, tá gente? Eu não sou contratado. Não vim aqui para isso, tá? Eu vim falar do canal Desaparecidos no YouTube. Já se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal. Entendeu? Que é bem bacana. Eu acho que vocês vão curtir. De conhecer essas histórias. Porque, além de tudo, são histórias que trazem um olhar preventivo para a situação. Eu costumo dizer que tem um número lá que eu nunca vou saber qual é. Mas seria o número mais especial do canal. É saber quantos aparecimentos a gente preveniu. Que acontecesse. Eu não vou ter como saber disso nunca, né? Não, não tem como. Mas, assim, você falou. É fantástico. E, realmente, é uma consequência. É, eu não vou ter como saber disso. Então, assim, o canal está lá para isso também. Então, assistam o canal. Tem histórias emocionantes que as pessoas vão poder conhecer, se familiarizar, saber os tipos de desaparecimentos que tem, se informar, qual prevenção que ela pode fazer, né? Mas assistir esses filmes também é importante. Então, tem dois filmes lá. Um é a história da... A garota desaparecida do Vaticano. É uma série. E tem um outro filme, que eu me esqueci o nome dele agora, que é a história de uma garota britânica que desapareceu no Japão. Esse, sim, é um longa documental, né? E o outro é uma série documental da garota desaparecida no Vaticano. Esses dois produtos, para mim, são os mais fiéis, né? Ao desaparecimento de pessoas no mundo. Porque ele tem ali... E são dois casos. Um foi resolvido, o outro não. Né? Um das duas histórias que eu estou falando. Mas todas elas têm todos os elementos e muitos elementos muito parecidos com o modo desoperante no Brasil. Tanto o de desaparecimento como o comportamento da polícia. Então, ali fica, de uma maneira crua, sem interferência externa, de viés político ou coisa parecida, ali deixa bem claro tanto como as pessoas desaparecem e por que as autoridades não fazem nada. nesses dois filmes tem essa explicação. Então, eu aconselho todo mundo a assistir, porque ali fica bem claro. Souls of Freedom é importante, mas esses dois, eu acho que eles são ainda mais importantes nesse sentido. O Souls of Freedom, ele mostra uma realidade de tráfego, de transporte de pessoas para outros países. E esses outros filmes mostram outras formas de desaparecimento. Mas deixa claro por quê. Em nenhuma das formas de desaparecimento, não importa qual seja, tem sempre um interesse por trás para que o caso não seja resolvido. Nossa, cara. Você falou da sua formação aí e eu vi, até sei de uma boa parte, eu não posso deixar de passar porque uma das coisas que eu mais gostei foi da história do Zé Aldo, mano. Ah, poxa, nossa. Como é que eu não vou falar disso aqui, entendeu? Que é mais forte que o mundo, mano. E é um ídolo que eu tenho. Você estava lá, né? Está no currículo, mas eu quase não falo porque eu considero que eu tenha feito muita coisa ali. Eu fiz uma participação como ator e eu fiz uma participação também como produtor de elenco, de casting. Eu trabalhei na produção inteira desse filme, inclusive nos testes dos atores. Muitos dos lutadores que você vê no filme foi eu que escolhi. Eu, inclusive, a gente foi em umas academias que eu já tinha treinado. Então eu levei uma galera das academias que eu tinha treinado. Eu fazia o Muay Thai e parei de fazer, né? Como vocês podem perceber, eu estou um pouco fora de forma. Parei de fazer. Ah, eu vou te falar. No Muay Thai em especial não é a forma, não. É seco ali. Bateu, bateu. E você está mais pesadinho, você leva vantagem, mano. E é pior que a verdade. Tinha um pessoal mais pesadinho que era ágil, hein? Porra, velho. Pessoal ágil. E aí a gente rodou um monte de academias e tal procurando esse pessoal. Então eu trabalhei junto com o Agnaldo Baliza, que foi o cara responsável por todo o elenco mesmo. Então eu fazia assistência de produção de elenco, na verdade. Eu trabalhei com um grupo de produção de elenco. E aí eu fiz uma ponta. Eu sou ator também. Fiz uma ponta no filme. Já conheci um pessoal que estava no filme e tal, que participou. Já tinha conhecido de outros trabalhos. E aí eu fiz essa ponta lá. Foi fantástico. Fiz uma cena com o Zé Loreto. Falinha muito pequena. Mas estou lá também. Está lá no balcão. E fiz uma série de outras coisas. Pô, você viu até a cena, velho. Ele assistiu o filme, pô. Por causa disso? Não, também. Você deve ter ficado mega decepcionado. Você achou que eu ia aparecer mais. Não, não. Não é isso, mano. A gente fez filme no cinema. Filmaço. Filmaço. É, aparecia algumas vezes ali. Mas, assim, fala mesmo. Foi pouca, né? Mas foi uma experiência incrível. É um filme do Afonso Poiar. Filme que deu o maior prazer de fazer. Uma mega produção. A gente aprendeu bastante. E foi muito gratificante fazer. Até porque é legal ter esse reconhecimento também das pessoas. Apesar de ter aparecido um pouquinho, as pessoas viram.